Lourinha gostosa Vou te botar gostoso nesse popu Vou te empurrar, vou te botar gostoso Lourinha safada, me apaixonei Eu não esqueço do dia que te botei Lourinha safada, me apaixonei Eu não esqueço do dia que te botei Joga esse popu Vou te empurrar, vou te botar gostoso nesse popu Vou te empurrar, vou te botar gostoso Lourinha gostosa, cheia de marra Toda princesa, que bela raba Você tá de parabéns Se tu quer sentar, só vem Zero a dez eu te dou, sei Seu lugar no meu colinho não tem pra ninguém Joga esse popu Vou te empurrar, vou te botar gostoso Nesse popu Vou te empurrar, vou te botar gostoso Togut, togut… Togut, togut… Togut, togut…